Me dói o coração ver rainhas que deixam pra trás Toda sua beleza e sua grandeza que atrai Mulheres, vocês são bálsamo divino Mas muitas se deixam ser maltratadas pelos meninos que Não sabem como tratar uma mulher Não deixem que abalem sua fé Porque é triste ver mulheres maltratadas que aceitam Se enfeitam pra saírem nem ao menos se respeitam Enquanto o sangue suga as as espreitam Princesas, esses fêmeos se fortalecem nas suas fraquezas Sejam fortes, sejam mais do que mini saias e decotes Mais do que volúpia, mais do que sexo Por isso que esse som traz medicamentos em anexo É pra curar seu plexo solar Muitas querem beber, querem se trocar Sem saber porque, se é moda vão seguir Começam desde cedo a se autodestruir Querem impressionar, mas dessa maneira não não te valoriza Vou te passar a visão, no máximo vai ser A terceira opção de um vacilão Vestidos furtos não são mais bonitos que o brilho nos olhares Não mandem seus trilhos pelos ares Não adianta beleza exterior Ser belo lado de fora e vazio no interior Não adianta a bunda grande, consciência pequena Sua submissão há de ser sua algema, fortaleça sua mente Mulher e semeem é um semente, geram vidas Não é fácil ver as princesas perdidas É o que eu mais vejo pelos eventos Por isso que eu cultivo esses sentimentos Pela ilusão da cidade Perdem seu brilho por livre espontânea vontade Mas por favor se dê valor Ainda tempo de você encontrar o amor que a tudo cura Sei que grande parte da culpa é da cultura Por isso é necessário uma nova estrutura Eu te peço que você se aceite Eu te peço que você se respeite Peço que você mantenha calma Pois não há beleza Mas bela quer dar sua calma